Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje nós iremos reagir à tabela nova de fevereiro com os acessórios, prêmios do Rally e um presentinho para a criadora que veio e que até agora eu não abri. Se você é novo ou nova nesse canal, todo mês eu faço um vídeo reagindo à tabela nova do COVID e consequentemente as novidades do mês, desse mês específico do COVID. Eu também falo um pouquinho sobre o que vai acontecer, dependendo se estiver perto de troca de estação ou se estiver perto de acontecer alguma coisa. Enfim, novidades do mês. A gente já começa pela novidade que é a passarela. O que é a passarela? Né, essa coisa aí que você vê assim que você abre o jogo. Eu achei ela muito esquisita, inclusive na hora que carregou a primeira vez eu fiquei... Tá bugado? Eles botaram quadrado ali? Não carregou essa parte? Sério, gente, eu jurava que tava errado. Tem algo errado aqui, né? Porque tu tá carregando direito essa parte, mas na real é tipo um painel. A ideia, pelo que eu entendi, é um painel no meio de um terraço, né? Enfim, bem normal. Agora a gente vai ver primeiro um negócio que tá pitando aqui na minha... Tem muita coisa pitando. A pitando aqui na minha caixa de entrada, que é presente de criadoras de tendências exclusivos. Eu já tive vários vídeos aqui falando sobre criadoras de tendências, metendo pau, e daí metendo pau de novo, e daí falando como é que foi chegar a criadoras de tendências mais rápido da minha vida. Vamos ver aqui, né? O que a gente recebeu. Uuuuuh! A gente recebeu uma coisa da Calista. E a gente também recebeu esses braceletes COVID Collection em uma cor única só pra você. Significa que a gente recebeu de uma cor, mas provavelmente vai estar disponível na loja de outra cor. Ah, sim! Eu gostei dos presentes, achei eles legais, porém baratos, né? Pô, totalizaram aí 551 de presentes. Mas tudo bem. Aí aqui a gente tem também essa mensagem que eu recebi agora. Ela foi a primeira no mês da História Negra. A História Negra sempre deve ser reconhecida, mas neste mês de fevereiro, queremos destacar ainda mais na nossa campanha, ela foi a primeira. Embora o movimento povos dos direitos civis e Black Lives Matter tenham pra dizer mudança, ainda há muito trabalho à frente. Neste mês da História Negra, estamos dando destaque a mulheres afro-americanas que foram as primeiras a entrar na história. A primeira assinadora, astronauta e cirurgia. Algumas delas se destacaram há muito tempo, em 1862. Mas há tantas primeiras, ainda surgindo todos os anos, inclusive uma no mês passado. Sendo assim, neste mês de fevereiro, estamos homenageando as mulheres afro-americanas que abriram caminho para outras. Nossos desafios de estilos, ela foi a primeira. Fique de olho no nosso destaque de mulheres impressionantes durante o mês. Além disso, confira 5 revoluções de maquiagem para tons de pele mais escuros nos níveis 9, 12, 20, 27 e 36. Caramba! Essa é a primeira vez que eu vejo o Covid fazendo alguma coisa relacionada ao racismo e à desigualdade racial. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, eu já trouxe essa pauta aqui várias vezes. Todas eu entrei em contato com pessoas negras para saber se estava tudo certo, se eu não estava aprendendo ninguém, se eu não estava errada em alguma maneira, tá? Só deixar esse parênteses aqui. E a gente já falou disso tantas vezes, a gente já deu tantas ideias de melhoria, a gente já apontou tantos e tantos erros, sabe? E finalmente eles fizeram alguma coisa que preste. Eu, pelo menos, acho que é uma coisa muito grande eles terem arrumado algumas maquiagens. Porque era uma das maiores reclamações, né? As peles negras, elas tinham as maquiagens que ficavam simplesmente apagadas ou ficavam ruins, entende? Ruins! Não eram maquiagens para peles negras, então... Aí, eles mudarem isso realmente mostra alguma evolução, sabe? E eu fico muito feliz que a gente conquistou isso. Foi a gente, foi todo mundo da comunidade que lutou, que brigou e que falou e que deu sua opinião e que comentou. E, enfim, vocês sabem. Eu estou muito feliz que a comunidade de Covid conseguiu fazer essa mudança. E, provavelmente, os desafios vão estar com os tons de pele fechados, né? O que vocês acharam, comenta aí embaixo. Aproveitando que a gente está aqui já nos desafios, vamos ver os adereços primeiros, os props do mês. Vamos ver o que nós temos na mãozinha direita, como sempre. Essas coisas aqui, para mim, moram aqui. É, ok. A gente tem algumas coisas aqui que, na minha opinião, são bem desinteressantes, né? Fevereiro também é o mês do Valentine's Day, que seria o dia dos namorados lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem bastante coisa de amor, assim... Amor. Ah! Ah, não acredito! Meu, eu adorei esse prop e não dá pra ver... Cara, eles botaram um prop que não dá pra enxergar, meu. Coitada da pessoa que desenhou isso, não dá nem pra enxergar o bagulho. Ui, que raiva. Girassol, tá? A gente tem muito do mesmo, como eu sempre falo. Ah, eu quero só comentar essa taça aqui, que finalmente eles lançaram uma taça. Acho que eles não tinham lançado ainda, por motivos legais, né? Que lá só pode beber a partir dos 21 anos e o jogo não é restrito pra essa idade. Mas, de qualquer jeito, eles fizeram uma taça super sutil e transparente, né? Mas, pelo menos, ela tá aí. Enfim, a gente tem muito do mesmo de buquê. Vamos ver na frente o que a gente tem. Cachorrinhos, gatinhos e mala. Isso aí, são... Nossa, tá muito chuchu, chuchu, seus próprios. Por isso que eu fiquei tão mal quando eu perdi um desafio e perdi o pack de próprio. Fiquei muito chateada, fiquei muito mal. Porque os packs são os melhores. Os lumés são muito, tipo... Vamos desenhar pra aparecer pela metade, sabe? Uh! Esse negócio, eu acho que ele já apareceu antes. Eu gosto, acho bonito. Legal. Sala da feia e luzes. Ah, é. É, gente, acho que eu vou desistir, assim, de, tipo, ter essa... Essa aprovação com o próprio, a esperança, sabe? Eu vou desistir. Eu não vou nascer esperança com o próprio nenhum. Porque sempre me decepciono. Vamos ver agora a tabelita do Ralee. Será que ela vai me decepcionar? Será? Se faz meses que eu não sou decepcionada pela imagem da tabela do Ralee. Ninguém falou nada comigo hoje. Fiquei preocupada. Vocês não lembraram de mim. Vamos ver. Vamos ver. E o que é isso, Picasso? Gente. O que é isso? Não vou ver o acessório. Ah! Ah! Não acredito nisso. Que vergonha. Eu tô desacreditada. Como é que os caras pegam a mesmíssima imagem que tá na passarela. Isso já aconteceu antes, mas foi de um jeito muito mais criativo do que agora. Eles pegam a imagem que tá na passarela. E eles diminuem. Fazem três e mais. E botam na bolsa grande. O que que tem a ver esse fundo com bolsa grande, com presente. Será que eles estão guardando energia pra Páscoa? A Páscoa nem é agora, né? A Páscoa não é em abril. Por que eles não fizeram alguma coisa de coração? Valentine's Day. Nossa, eles super fazem coisa de Valentine's Day lá. Por que que eles não fizeram alguma coisa que prestar? Nossa, achei ridícula, gente. Ridícula. Sério, tô com vergonha. Pega um desenho que ninguém gostou ainda por cima. Ninguém gostou. Vamos ver o acessório de uma vez. Que eu vi que todo mundo gostou do acessório. Não vi ninguém xingando. Vamos ver se me anima. É, bonito. Assim, caramba. Não, ele é bem bonito, assim. Bem bonito mesmo. São. Ai, eu adoro aquele cabelo ali do 72. Eu amo ele. Só que ele tem um topete que deixa ele feio. Aí eu fiquei muito feliz de ver agora um acessório que tapa o topete horroroso. Assim, os cabelos são horríveis, escolhidos. Nem todos. Só que eu gosto de alguns, mas a maioria. Só que tudo bem, porque eles ficam liberados pra gente, né? Bom, eu achei ele bonito. Ele tem uma pegada diferente dos outros que tem de sereia, né? Que tem, se não me engano, quatro acessórios de sereia. Podiam botar mais um véu? Podia, né? Todo mês a gente fica na expectativa do bendito véu. A gente e vocês, assim. Eu tenho véu já, mas eu fico na expectativa com vocês. Porque eu ganhei esse véu há muitos anos atrás. Então, assim. Eu imagino como deve ser difícil você jogar o jogo sem véu. E eu não sei se vocês compram coisa no COVID. Porque eu sei que tem gente que compra bastante, assim. Que compra, tipo. Sei lá. 50 reais por mês. Porque hoje em dia é só um acessório de cabelo, né? Mas eu sei que tem gente que gasta no COVID bastante, assim. Que tem mais de 150 acessórios de cabelo. Vocês tem noção de acessórios de cabelo que eu tenho? Jogando por três anos. Eu tenho 75. 150 acho que é o máximo, né? Desculpa. Eu posso ter errado. Mas eu vi gente que tinha 115. Cento e pouco. Gente, eu tenho 75 acessórios de cabelo. Eu nem sabia que tinha mais de 100. Mas eu tenho 75 acessórios de cabelo. Eu jogo há três anos esse jogo. Tem gente que gasta dinheiro. Eu não tô julgando quem gasta dinheiro, pelo amor. Gente, eu faço os jogos. Eu quero mais que vocês gastem dinheiro nos joguinhos de vocês. Pra eu poder chegar lá e falar. Olha, estatisticamente. Jogos mobile. Eu ganho mais dinheiro. E eu poder fazer um jogo mobile. Eu ir pegar investimentos pra isso, né? Mas assim, são quatro acessórios de sereia, né? Eu acho que eles podiam inovar, na minha opinião. O acessório é lindo. Claro, ele é lindo. Vou ficar animada pra ganhar. Eu entendo que eles inovaram com esse cocotinique. Mas na verdade, a gente não conhece, entende? É legal. Mas eles poderiam inovar mais. Sair mais da casinha. Tipo, um acessório de bruxa. Acessório de profissão. Que eu vi a galera falando que eu achei sensacional o acessório de profissão. Psicioscópio. Um negocinho na cabeça. Nossa, eu achei muito legal a ideia de acessório de profissão. Acessório futurista. Que não tem nenhum. Acessório de animais. Que também não lembro de ter nenhum. Enfim, tem muitas ideias pra fazer acessório de cabelo. E eu acho que eles gostam de ficar cômodos. Então, né? Gente, olha esse cabelo como ele é lindo. Só esse topete que estraga. Tá, vamos ver agora os níveis. 11, 32, 72, 76, 83. Tava pesado, né? Do 11 a 32. É triste, assim. Mas acho que dá pra viver com esse do 11 tranquilamente, gente. Tá tudo bem. Bom, só não entendi esse daqui. Esse de Maria Chiquinha. Por que ele ganhou acessório? Nada a ver. Bom, vamos terminar de ver agora a tabela. Brin... Uuuuh, aumentou o valor, gente! A gente conseguiu mais uma coisa. Poxa, a Covid está sendo muito bonzinha com a gente. Esse mês. Você tá dando tudo o que a gente pediu. Olha só! 19.200 e outro. 18.700. Eles estão aumentando as recompensas. Gente, todo mundo que foi atrás, todo mundo que comentou, todo mundo que mandou mensagem. Muito obrigada. Vou agradecer por todo mundo. Isso foi mais uma conquista nossa conseguir aumentar os prêmios do Rally de Volta. Daqui a pouco a gente volta nos 20.000 que era antes. Bom, é só um brinco horrível, mas é de 19.000, meu Deus do Deus, tá tudo bem. Aí a gente tem mais um brinco, um anel e um vestido. Tá bom, gente. Tá muito boa essa bolsa. Diamantes continuam mesmo. Aqui a gente já tem coisas da Camila. Bastantes coisas da Camila. Mas já tá bem diverso, ó. Três coisas diferentes da Camila. Vestidinho da Giovanni. A gente sempre é macacão, porque eu nunca uso. Mais vestidos da Giovanni. Bonitos. Ok, ok. Tá aceitável. A bolsa... Ai, muita coisa da Camila, gente. O que tem isso? Tem quatro coisas da Camila. Cinco coisas. Seis coisas. Sete coisas da Camila no bolso. O que que? Ah, esses maiores eu vou pra maximizar. Bom, vestidinhos da Giovanni. Tá só a Giovanni e Camila essa... Basicamente, né? Ah, tem Sae Sanko também. Ai, que linda essa blusa. E por último, gente. Só quero comentar que todas as festas são primavera 2021. Ou seja, a gente vai trocar de estação esse mês. Então, se preparem. Se preparem pra troca de estação. Sorte a sua de estar vendo esse vídeo. Há tempo de se preparar pra troca de estação. Porque daí você não vai ver daqui a um mês e comentar no meu vídeo. Ah, eu deveria ter visto esse vídeo antes. Que nem eu vejo todo mundo falando dos vídeos da dica de iniciativa. Então, por favor, se você... Se você for indicar o covet pra alguém. Indica junto com o meu vídeo, por favor. Senão a pessoa vai ficar com ódio. Você, ela vai falar... Ai, que duvido. Mesma coisa com o vídeo de troca de estação. Se você nunca passou por uma troca de estação. Ou se você começou a jogar agora. Voltou a jogar agora. Enfim. Assista o meu vídeo sobre troca de estação. Muitas dicas aqui. Muitas coisas legais. Eu fiz uma junção de dicas que eu vi. Então, assim. Vai te ajudar. É verdade. Vai te ajudar mesmo. Dá uma olhada nesse vídeo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu comentário. Sua opinião sobre o meu vídeo. Sobre a minha lace nova. Se tá mais natural com outros vídeos. Se tá ruim. Se não tá. Entendeu? Porque eu colei ela hoje. Esse lado aqui nós não colamos direito. É verdade. Eu passei cola no meu cabelo todo. Pra não colar direito. Aparentemente foi isso. Mas é isso, gente. Tchau. Tchau.